Boa tarde, queridos! Grazi Bittencourt do canal Minflora, eu tô rindo de mim mesma. Eu fiz o vídeo de rosa do deserto, fui colocar no YouTube programado e coloquei ele hoje mesmo, tá no ar pra vocês verem. Como ia ser pra outra sexta-feira, bora fazer outro vídeo pra não deixar o canal em falta, né? E do que que eu vou falar? Vou mostrar pra vocês minha coleção dos Astrofitons. Hum, são cactos! Gente, um dos meus aqui tem espinhos, os outros não. Então pra aqueles que não gostam de espinhos, tá aí um cacto, uma suculenta, mas assim, todos os cactos são suculentas, nem todas as suculentas são cactos. Então é um cacto verdadeiro que não tem espinho na maioria. Vamos ver os bonitões? Então olha só, essas são as minhas crianças. Eu tenho esses seis, eles são nativos da América do Norte, México e Estados Unidos. São cactos de crescimento lento, não são difíceis de cultivar, são super simples de cultivar, substrato bem drenável. Os meus ficam no sol, obviamente sempre que eu trago um cacto novo pra casa eu não boto ele direto no sol porque ele pode torrar e queimar. Queimou, não tem mais o que fazer e fico de olho. Então ele Astrofiton, no grego astro, significa estrela. Então são cactos em formato de estrelas que tem essas voltinhas, essas pontinhas que ficam parecidas. Ó, esse aqui é um Astrofiton, vamos lá ver. Astrofiton, Variedade, Strong, esse negócio aí. Desculpa gente, mas tem alguns nomes que não dá pra falar, né? Esse daqui é um Astrofiton, Mirostigma, Nudum, Nudum. Todo verdinho. Esse daqui é o que tem espinhos? É o Ornatum. Esse daqui é outro Milostigma Que eu não sei dizer se é o mesmo do primeiro Eu só vou saber quando aparecer a flor Esse daqui é o Quadricoste É o Astrophytum Quadricoste Ele só tem quatro pontas Muito exótico E esse daqui é o Capricórnio O que eu acho muito legal Eles têm as mesmas areolas Dos demais cactos Que é de onde saem os espinhos ou as flores Então olha Dá pra ver o pontinho em todos eles Alguns mais perceptíveis Outros não E o que é super importante Pulgão adora Isso daqui Gente Eu peguei pra fazer um vídeo E eu estava limpando O meu ornátomo que estava atacadíssimo De pulgão Então já tirei o pulgão Agora vou passar a solução E deixar ele na sombra Então como eles são Olha Eles têm essas curvinhas Não, não é pulgão Eles têm essas curvinhas Que é onde E eles são branquinhos Cheios desses pontinhos branquinhos Fica uma coisa meio camuflada E aí o que acontece O pulgão se instala Vai comendo Sugando 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 A O cacto Né E vai deixar ele todo deformado Então a gente precisa ficar mais atento As pragas Dos danados Rega Normal De cacto Então a gente espera o substrato secar Pra regar novamente Adubação Normal de cacto Nitrogênio baixíssimo Regiões do Brasil Onde o inverno é presente Como alguns estados do sudeste e sul do país A gente suspende a adubação deles Nesse momento Porque eles entram em dormência Então é um período Onde eles Bebem pouca água Então a gente diminui a rega Onde o crescimento é quase inexistente E muitos deles não põem flor A flor normalmente É uma flor grande Que surge Dos Areolos É uma flor grande Gente Não é uma flor pequenininha Todos os que eu pesquisei Em tons amarelados Ou creme Lindíssima Queria mostrar pra vocês Esses lindos Encantadores E exóticos Cactos Como curiosidade Muito bem queridos Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer Os meus Cactos estrela Os astrofitum Bonitões Exóticos Com lindas flores E que estão aqui Na minha coleção Apaixonada por cacto Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha pro vídeo Aproveita Se inscreve aqui no canal Quem tá chegando Seja muitíssimo Bem-vindo Não esqueça de olhar Na descrição Do vídeo O link da loja Dá uma passadinha lá Pra conhecer minhas plantas Ou se você preferir Me manda um whatsapp No particular Se você não gosta de grupos Que é muita falação Me manda um whatsapp No particular Que a gente conversa Na medida que você puder Combinado? Um grande beijo no coração Tchau, 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 tchau E até a próxima